É o DJ Tio Zenubit, o Brano. É nóis, o palhaço! Pode comer, pode comer. Morvinade eu sou o Caetano. Pompelatão, perepão, 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 perepão. Morvinade eu sou o Caetano. Por cima, por cima, por cima, daqui a pouco vai 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 Novinha de Tijadema Vai, vai, tá problema Sim, a dona descobri que tem outra que Tijadema Vai, vai, tá problema Sim, a dona descobri que tem outra que Tijadema Novinha de Mauá Novinha de Mauá Pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode me dar Fica à vontade, tá? A solta, a solta liberada Brinca pra poder melhorar Cinead, querida, peixe de soltar A solta, a solta, a solta a solta demas A solta stellar a solta Ela correu a氣 de solta